Oi Tony, boa tarde, boa tarde a todos que estão aí assistindo o Talentos. Tony, a reconstruição do caso Fernanda Lages terminou agora há pouco. A equipe de reportagem da TV Cidade Verde se antecipou nos fatos e acompanhou desde o início da manhã tudo o que aconteceu nessa última fase de reconstruição. Vamos ver agora as principais cenas, Tony, e quem apareceu por lá. A reconstruição começou por volta das 6 horas da manhã. Participaram as polícias civil e federal. A policial que faz o papel de Fernanda Lages, mais uma vez, vestiu roupas e sapatos idênticos ao da vítima. Desta vez, uma nova simulação com situações diferentes foi realizada. O que mais chamou a atenção foi esta sequência. A policial fica em cima do muro e cai no chão como se estivesse sendo empurrada. Em seguida, um boneco com o peso e tamanho da estudante foi jogado do último andar. A rua que dá acesso à área de preservação ambiental, nos fundos do prédio, onde Fernanda Lages foi encontrada morta, foi isolada pela polícia. Com exclusividade, nossa equipe teve acesso ao local. No meio da mata, operários passaram a manhã limpando o córrego, que passa por dentro da área de preservação. No dia que a estudante Fernanda Lages foi encontrada morta, esse córrego estava completamente tomado por muito mato e lixo. Agora que ele está sendo limpo, a gente percebe lá no fundo que ele é fácil acesso até a obra, onde a estudante foi encontrada morta. A reconstituição durou aproximadamente quatro horas. Esta foi a fase final do inquérito. A polícia conversou com a imprensa. A reconstituição, essas probabilidades que estão sendo testadas, elas serão importantes para dar o norte, para que a gente entenda de fato o que se passou. Obrigado.